Fala meu querido, fala meu querido, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixa o like Eu vou trazer um vídeo rapidinho pra você aí sobre a informação do auxílio emergencial O governo federal volta atrás nas próximas parcelas e deve anunciar ainda hoje mais duas parcelas de R$ 600,00 cada Segundo ele, ele quer evitar atrito com o congresso e quer fazer a sua popularidade Então ele volta atrás no valor que ele ia pagar de R$ 500,00, R$ 400,00 e R$ 300,00 E vai pagar o valor de mais duas parcelas no valor de R$ 600,00 cada Cabe agora ele anunciar hoje à tarde, segundo informações, que vai ser dessa forma O trabalhar nas parcelas do auxílio emergencial Então galera, vamos aguardar até hoje à tarde teremos essa resposta do governo Que provavelmente fará em live essa mensagem notificando que vai fazer mais duas parcelas de R$ 600,00 para o auxílio emergencial Não sei como vai funcionar o pessoal do Bolsa Família, acredito que vai continuar no mesmo valor de R$ 1.200,00 para mãe solteira E o restante não sei Vamos aguardar que teremos mais informações possíveis dessa situação Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixa o like